Empresários, estudantes, médicos, vendedores participaram na noite da última quinta-feira no auditório da CDL do Workshop em Segredos do Sucesso, Novas Estratégias em Tempos de Crise com PNL. Quem ministrou o encontro foi o Elton Magela, que é consultor organizacional, especialista em preparação psicológica de equipes de alto rendimento, teólogo e diretor do Instituto Elos, entidade que vai promover em Linhares o treinamento em programação neurolinguística chamada PNL, método que ensina a melhor e maior utilização das forças potenciais do nosso cérebro, permitindo o desenvolvimento pessoal e profissional. Durante o workshop, o Elton explicou como vai funcionar o treinamento e passou alguns segredos de como aprimorar pensamentos, sentimentos, ações e a comunicação. As aulas serão ministradas por treinis renomados e serão divididas em seis módulos. Os interessados devem procurar o Instituto Elo, localizado no bairro Araçá.